Fala rapaziada, todo mundo na paz? Beleza? Tamo aqui de novo, ó, de volta, certo? Como tá as pescaria aí? Aqui tá meio devagar por causa do frio, né? Todo mundo sabe que no frio a pescaria dá uma queda, mas eu vim trazer duas dicas top pra vocês. Vou ensinar vocês a fazer dois chicotinhos sensacional pra pescar no frio, certo? O pessoal aqui tá usando e tá dando muito resultado, galera. Isso mesmo. Todo mundo sabe que no frio a pescaria dá uma caída, então a gente tem que se adaptar ao momento. As iscas, a ceva e também o material, o chicotinho, certo? Então assiste o vídeo até o final, que eu vou ensinar a fazer os chicotes e vou dar dicas importantes, beleza? Então deixa o joinha, se inscreve no canal aí, bora pro vídeo, moleque! Aí, galerinha, eu vou usar uma linha colorida pra vocês poderem enxergar melhor, entendeu? Eu ia usar um anzol bem grande, mas eu acho que não vai ter necessidade, vocês vão conseguir enxergar. Vou usar um chinosinho aqui, ó, um anzolzinho da Crow, muito bom também, afiado até os dentes, certo? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão trabalhar com a linha, o primeiro chicote, hein? Se liga aí, você vai pegar a linha, um pedaço, vai juntar as duas partes assim, ó, tá vendo que fez um laço aqui, ó? Você vai juntar as duas partes, mais ou menos dessa distância assim, ó, tá? Uns 20 centímetros. juntou, ó, dá um nó comum, ó, dá um nó comum, ó, tá vendo? Fez um lacinho, passou por dentro, ó, certo? Um nó comum, e fecha, ó, apertou, beleza, não tá pronto. Se você apertar aqui, ele vai correr. Agora a gente vai fazer o mesmo nó, só que passar três vezes por dentro, ó, onde, bem em cima desse nozinho aqui. Faz de novo, ó, o lacinho, passa uma vez por dentro, tá vendo? Passa duas, passa três, e fecha de novo, ó, fecha novamente o lacinho. Ó, tá bom? Pra garantir, o que a gente faz? Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Separa ela. Pega só a linha aqui, ó. Dá um lacinho, só um só. Só numa parte da linha, ó, tá vendo? Uma linha só, e aqui tá a pontinha. E fecha, ó. Pronto. Não vai correr, certo? Corta o excesso aqui. Vamos lá. Cortou o excesso aqui, ó. Beleza? Vai ficar esse laço. Ficando esse lacinho aqui, ó, você corta aqui embaixo. Simples, simples de tudo, ó. Cortou. E você já tem duas pernadinhas. Certo? Já tem duas pernadinhas. O que a gente vai fazer? Vai deixar um anzol aqui embaixo e vai colocar um anzol aqui em cima. Estilo balancinho. Entendeu? Meio parecido com o balancinho. Vamos lá? O nó que eu vou usar já tem aí no canal. É o nó fisgador. Tá bom? É o nó fisgador. Dá uma procurada aí. Vou ver se eu deixo aqui em cima pra vocês. Tá bom? Ó. Sempre entra com a linha aqui no olho do anzol de frente, com a fisga de frente pra linha, ó. Passou. Mede. Esse aqui a gente vai deixar mais curto. Certo? Ó. Segura. Pega a linha aqui, ó. Segurou, ó. Segurou a linha aqui com a outra mão. Pega essa ponta. E dá cinco voltas, ó. Na haste do anzol, pegando a linha e a haste junto. Tá vendo? É um dos melhores nós que tem pra se pescar. Segura. Tá vendo que ficou um lacinho aqui? Agora você passa a ponta por dentro do lacinho. Por dentro do lacinho. Só isso. E puxa aqui onde tá o nozinho, ó. Puxa. Ó. Vai fechando. Olha que sensacional. Tá vendo? Tá fechando. É só apertar. O anzol fica fisgador, galera. Fisgador. É isso que a gente quer. Beleza? Ó. Ó como que o anzol já fica tortinho, ó. Do jeito que pegar, fisga. Tá? Agora a gente vai por outro. Mesmo esquema. Só que daí você deixa um maior que o outro. Tá bom? Um maior que o outro. Esse é o mesmo esquema que eu fiz no outro. Eu vou fazer nesse, ó. A fisga, ó. A fisga de frente pra linha. Passa no olho do anzol. Junta. Segura. Pega a linha aqui e passa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis vezes é o suficiente. Passa de novo no lacinho. É muito rápido pra fazer. Aí, galera. Muito rápido pra fazer esse esquatinho. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Um anzol maior que o outro, ó. E ele já fica tortinho, ó. Tá vendo que o anzol já fica tortinho? É isso que a gente quer. Aí, galera. É só colocar duas iscas e pescar. E, geralmente, esse anzol de baixo aqui, se a tilápia estiver moscando ali, estiver na ceva, do jeito que você fisgar, pega. De baixo do queixo, do lado. Entendeu? É sensacional. O pessoal tá usando muito. E tá dando muito resultado, galera. Muito resultado mesmo. Certo? Esse é o primeiro. Espero que vocês usem e tenham um bom resultado. Vou deixar separado aqui. Agora vamos pro segundo. O que eu mais gosto e o que eu mais uso. Mais simples ainda de fazer, hein? O melhor, né? E o melhor. Que eu uso bastante. Ó. Mesma coisa, galera. Fisga pra linha. Passa no olho de anzol. Puxa. Ó. Tanto de linha que eu tô puxando. Tá vendo o anzol tá aqui? O anzol tá aqui, ó. Certo? Nós vamos prender ele aqui, ó. Tá vendo o tanto de linha que eu deixei? É esse. É importante, ó. Mesmo. É mesmo. Mesma coisa, ó. Passou. Segurou. O mesmo nó. Tem que ser o mesmo nó. Ó. Cinco vezes. Esse aqui é o que eu mais uso, galera. E eu gosto pra caramba porque pega de tudo quanto é jeito. Ó. E rápido de fazer. O mais importante. Não perde tempo na pescaria. Certo? Ó. Vai ficar assim na linha. Tá vendo? Sobrou esse pedaço de linha. Agora nós vamos colocar outro anzol aqui embaixo. Esse. É sensacional esse jeito mesmo de... De fazer o chicote. Olha só. Como é rápido e simples de fazer, rapaziada. A gente passa aqui. Puxou. Já tá pronto. E vou falar um detalhe aqui pra vocês. Desse aqui. Tá vendo, ó. Fica um em cima. Na linha. Preso na linha. E o outro aqui embaixo. Você pode pegar. Fazer estilo o anzol automático. Do nosso amigo tilapero. Enrolou. Puxou aqui, ó. Aqui fica um anzolzinho automático. Pega tudo. Eu não costumo usar colocar isca aqui. Eu coloco a isca aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. E quando o peixe não tá comendo aqui. Geralmente ele bate na linha. Ou carrega a linha. Pega nesse anzol de cima aqui. Sempre, cara. 85% das vezes vai pegar debaixo do queixo. Ou do lado aqui da boca. Porque o que que acontece? A isca que você vai colocar aqui embaixo. A massa. O milho. O que? Vai atrair o peixe direto pra sua linha. Só que às vezes ele não quer comer. Ele fica ali só fuçando ali a ceva. Mas pelo cheiro ele vem aqui. Entendeu? Aí, quando ele passa na linha aqui. Que ele tá passeando na ceva. Ele passa na linha. Então, esse anzol pega. Mas fique ligado aí pra ver se na sua região pode pescar com dois anzol. Tá bom? Aqui pode. Aqui pode. Então, eu tô tranquilo. Certo? E essa aqui, meu. É sensacional. Eu uso muito isso aqui. Eu até chamo de misto. Chicote misto. Chicote misto. Porque eu tenho sem isca e com isca aqui embaixo. Tá? O que que eu faço? Jogo a vara ali. E deixo uma barriga. A sua linha não pode estar esticada. Está esticadinha. Tem que ter uma leve barriga na linha. E você joga a ceva um pouquinho na frente da ponta da vara, rapaziada. Joga a ceva um pouquinho na ponta da vara e espera. Ou você pega pela boca ou você pega debaixo do queixo. Tá? Esse sistema misto tem dado muito resultado, cara. Muito. No frio, usa. Usa que você vai ver o resultado. Beleza? Então, tem aqui esse. O misto. Tá? Sensacional. Indico. E tem o de dois anzol, estilo balancinho. Também pega também muito bem. É os dois. É os dois que você precisa experimentar agora no frio, rapaziada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Um bom resultado, né? Isso mesmo. Tem um bom resultado. Boas pescarias para vocês. Fiquem com Deus. E fica ligado que tem mais novas dicas aí para você se dar bem na pescaria do frio. Beleza? Nova ceva, novo material. Tudo do bom e do melhor aqui no canal. Fiquem com Deus. Até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.